Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Vrou usando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Que a esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Pois a toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe O fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor O fio de cabelo no meu paletó E hoje o que eu encontrei Aquele fio de cabelo no meu paletó 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 Aquele fio de cabelo no meu paletó